O-Race Soldado! Agora vai lá, dá um jeito nessa merda! Oleee! 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 Eu devia estar gravando isso Bem-vindos, nerds Tê tudo só de jogos A mais um espectador de aleatórios Nós temos o Gonza Também conhecido como Gonzaga Também conhecido como Gonzaguinha Aquele que toca sanfona O glorioso Gonzaguinha Na nossa tela, ele que tem uma OTS 9 Mas também gosta de 12 Um iniciante no Orzone, dá pra ver que está namorando o Luth Se fosse o umbigo, você já podia Marcar ali, namorando o Luth Vejam como ele gasta tempo Pra analisar, ele fala Hum, essa OTS 9 aqui tem mais acessórios Esta máscara de gás está pouco usada Acho que vale bastante Então ele tem duas OTS 9 Agora e o Gonza é um iniciante O Gonza está aqui, level 6 Jogando possivelmente no controlão Vamos acompanhar até quando O glorioso Gonza permanece no jogo Eu não diria que é o vencedor dessa queda Porque nunca vi alguém com essa mecânica vencer o jogo Mas também não serei preconceituoso Mas também não lançarei aquela poderosa zika pesada Aquela zika que não deixa ninguém nem respirar de tão pesado É como se estivesse pairando ali Uma nuvem negra por cima da cabeça da pessoa Gonza para aqui Deve ser um pai de família Chegou do trabalho Está com criança de colo numa mão Tem mais criança de colo correndo, chorando Está ali dando papinha para o neném Conversando Mulher, muita conta Mimimim na cabeça Então ele não tem aquela tranquilidade para jogar Aquela suavidade Tem muita debossagem sempre Na cabeça do nosso Gonza E olha o cuidado do jogador Cuidado do Gonza, hein? Eu acho que eu vi alguém ali em cima, ali na torre, ali Ou é o reflexo? É o reflexo E na torre a gente sabe que os piores camperinos ficam na torre, né? Olha o carrinho vindo para cima do Gonza, hein? Perigo, perigo Pode ser um ghost da live Um ghost safado Um ghost sujo Gonza vai ter que trocar com ele O dono do jipinho, hein? Aquele jip customizado, vermelho e amarelo Sobe ali na janelinha o vagabundo Cadê o vagabundinho? Cadê o meliante? Cadê o sirigaito? Que apareceu por ali Aqui não, queridinha Tem barulho, hein, Gonza? Tem barulho Defenda o seu território, Gonza Estamos contigo É agora o seu momento Pedir o loot, hein? É só marcar, Gonza É só marcar Não É uma granada de fumaça atrás do Gonza Tá desconfiado Tomou pelas costas do Parma Um belo bait Um belo bait jogou a granada de fumaça Falou, olha o passarinho O Gonza olhou Tomou aquela varada no aberto Quem nunca levou uma varada no aberto? O Parma que pegou uma XM4 Um dos rifles mais gloriosos desse jogo na opinião do Organ E agora o Parma, ele tem uma mecânica muito melhor Já tá com dois abates E aí eu vos pergunto Cavaleiros Seria, por ventura, Parma O jogador vencedor Desta queda Que estamos assistindo? Seria! Parma Estamos com você, Parma Estamos com você, Parma O Gonzaguinha já foi de base Esse negócio do Gonzaguinha tocar sanfone Vou 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 cometer aqui uma indiscrição Um dia o meu irmão estava assistindo Aquele site da vidraçaria O Xvidros E o brother meu chegou lá em casa E pegou ele Com a salsicha na mão Desde então O apelido dele virou Gonzaguinha Aquele que toca sanfona Justamente por esse evento aí E ele odeia esse apelido Mas quando eu vejo Gonza e Gonzaguinha Eu lembro desse episódio aí Então acontece assim, né? Quem nunca, né? Quem nunca? Já aconteceu com vocês? Se já aconteceu com vocês Deixa aí Mande sua mensagem Deixa aí o Um comentário Porque é Deveras Como se diz Constrangedor, né? Deveras constrangedor Opa, opa Você viu o Vant Que piscou por ali Era o Black Dead Black Dead Redemption Escondido No escurinho Ele popou O Vant Deu O vermelhinho Em cima dele Em cima dele Faltou olhar no mapa Pediu A caixa de armamentos O Black Dead Redemption Estava no cantinho Escondido Safada, hein? Esse aí é um meliante Esse aí é um cagão Esse aí é aquele predador Olha só O spray não consegue controlar Leva o mira, Rodrigo Um belo spray de Fara A Fara 83 Que tá bom de rifle de assalto Tem algumas desvantagens, né? Grande órgão É, a Fara 83 Que não tem uma boa velocidade De puxada de mira E também não tem uma boa Velocidade de recarga Mas tem aí ainda assim Um dos melhores TTKs do jogo O recuo É bem controlável Apesar dele puxar pra direita Pra esquerda Uma esquisitice Que as armas do Cold War Trazem Ainda assim É uma arma eficiente Essa aí Sem empunhadura Que pegamos no chão Ela tem um recuo Bastante sefero Então nós vimos ali Que Black Dead Versus mira Rodrigo Não foi um embate Muito fácil, né? O Black Dead Teve que compensar Bastante Essa puxada Da mira pra cima Caindo por aqui A caixinha de Black Dead Seria ele O vencedor da queda? Seria Black Dead Redemption? Do regimento 1223 volts? Eu já vi 127 volts Eu já vi 220 volts 1223 volts? É a primeira vez? O cara deve estar o quê? Opa! Puxou um Ghost Puxou Ghost Radarzinho Farah E Diamante Puxou Ghost Radarzinho Farah E Diamante Mas ele dropou A arma dele Do Lord Out E pegou a dourada Que tava no chão Pera Eu não vou voltar Isso agora Mas eu acho Que foi o que aconteceu 15 metros Já deu match Aqui no Tinder Tem um sprayzinho Pra cima do vagabundo Que era o Parma Voltou Pegou o loot Pegou uma 12 Enfiou no rabo De Black Dead Redemption E puxou o gatilho Mais um abate Parma É o nosso campeão Do momento É um vingador Ele que volta Do Gulag E diz Aqui não Queridinha Ele que volta Do Gulag E diz Agora vou arrematá-lo Um dozeiro safado Mas eu gosto De dozeiros safados Pois dozeiros safados Vencem partidas E partidas vencidas Não deixam com que Os vagabundinho Que acompanhem O espectador de aleatório Digam que O órgão Zicou O órgão Tem boquinha De cemitério O órgão É um narrador De Gulag Né? Caster de Gulag Então Vamos tratar De acabar com essa zica Porque é uma vergonha Uma vergonha Um profissional competente Apaixonado pelo jogo Ser taxado De boquinha de Gulag Parma Por aqui Vai fazendo a transição Não vê ninguém no radar Tem 3.800 de gold Dinheiro Bufunfa Verdinhas Money Que é good De nós O heavy E tem uma Krig É uma Krig É uma Krig 6 Eu acho Uma Krig É que a Krig É menorzinha Gloriosa Krig E uma 12 Fuga iminente Todos os operadores Serão remobilizados Inclusive eu O que quer dizer Que a Activision Está de sacanagem E está sabotando Sabotando O nosso espectador de aleatórios Porque eu vou morrer E não vou cair de novo Na câmera do Parma Vou cair na câmera De outro aleatório Ah entendi É para deixar mais aleatório O espectador de aleatórios Ok chapamos aqui Mais uma vez A gente vai para a câmera Assistir Alô Activision Me dá imagem Nossa Esse modo espectador Horrível Olha só Você sabe que eu não sou De falar da vida dos outros Né Mas esse modo espectador É verdade Estão fazendo hora Quem me contou Foi a Marcinha Estava ali no portão Vendo o movimento Passou a Marcinha E falou Gemima Você sabia que o desenvolvedor Da Activision Eles ganham por hora Que já tem dois anos Que eles estão aí É Para fazer o modo Espectador Não fica pronto É terrível Terrível Atila na sua tela Do Regimento Rota Rota é aquela polícia A polícia de São Paulo Né Dá tapa na cara De vagabundo Que é uma beleza Atila 15 Com Y Com Y E dois L's Gente Atila com Y E dois L's Você me desculpa Mas não tem Não tem um nome Não tem assim Tem uns nomes Que você já Não é um negócio Que quando o nome Fica muito inventado Assim Longe de mim Mas não é um negócio Assim Tipo aquele Tipo aquele Aquele vídeo Do Porta dos Fundos Que tem o nome Na latinha E tem o nome Na latinha A menina chega E fala assim Ah eu queria Achar meu nome Na latinha Qual o seu nome Kelly Aí o Porchat Fala assim Ah nome de puta Não tem Atila com Y Em dois L's Ah nome merda Não tem Nome merda Não tem Olha o vagabundinho Ali Atila Na sua frente Todo mundo viu Meu Deus do céu Parado Parado Atila Atila do céu O vagabundinho Ali na rua Boa Aqui Meu Deus Nossa tomara que tomei Rasgado no aberto E eu avisei Lavo minhas mãos Depois eu vou falar Que é zica Lavo minhas mãos Meu Deus do céu Como assim bicho Devia estar a FK O cara ali Não é possível Igual o Dudu Meu brother No colégio dele O professor virou Para o Felipe E falou assim O seu Felipe É com F Ou com PH Aí ele falou Com F professor Aí o professor falou assim Então é Felipe Que eu não falei Onde é que era o F O cara Ganhou o Felipe E de Felipe Tá com o PERC Amarelo de Cagueta Tem sangue frio também O TS9 E a primária Eu não prestei atenção Nós vamos ver Jipinho do Brasil É um mergulhador Também conhecido como O Rose Carrinho safado Ainda não tomou a bala O Atila né O Atila com Y2L Que não tem o nome Na latinha da Coca-Cola Porque é um nome merda Estádio é lugar perigoso Estádio é lugar perigoso O Atila com Y2L Já passa por aqui Tem o radarzinho Vagabundo Se deslocando No aberto Tomou uns tiros O Atila hein O nosso guerreirinho Atila Seria Atila Nome merda O vencedor da partida Eu só quero Eu só quero Eu só quero expectar O vencedor velho Para o pessoal não falar Que eu estou zicando Porque de uns 30 episódios Acho que a gente viu Umas 3 vitórias né É tenso meu É tenso Como diz o Paulista Tu desacredita meu Eu participei meu Do espectador De aleatórios Do Ogro meu O Ogrão Puta criador meu Mas quando ele está Na câmera do cara Mano O mundo desaba Não estou acreditando É um viciado Em radar hein É um viciado Em radar Um dependente Químico do radar Teve barulho De loadout hein Vamos ver se Atila 15 marca Esse loadout Marcou estação De compra por aqui Dá uma peitada Na pilastra Olha a fumaça Vermelha hein Olha a fumaça Vermelha Vai que é sua Atila Vai que é sua Que ele está pegando Armamento É o seu momento Bateu o saco No corrimão Sobe É igual o skatista Que faz ali O wally backflip Bate o saco No corrimão Uma beleza Vai Atila É sua Apoia essa sua arminha Atila Deixa o seu ódio Fluir Pelas rajadas Da sua crigue Olha só Espreizinho hein Apoiou É agora Atila É agora Atila Cinco abates Para você Atila Eu acredito Eu acredito Aí já perdeu o alvo Já perdeu o alvo É um cagão Olha só Você sabe que eu não gosto De falar da vida Dos outros tá Mas eu acho Que esse Atila Ele morre de medo tá Já ouviu falar Que ele urina Nas calças E que ele não quer Se aproximar Do seu alvo Você sabe que eu não gosto De fofoca né Mas é verdade Olha só O vagabundinho Vindo reto hein Atila É a sua chance Apoiou Sinta o dedo Nessa porra Era o Monza Preto O Monza Preto Tomou aquela Rasgada Não aberto Atila Como brilha Esse garoto Sempre acreditei Nunca critiquei Grande órgão É verdade Percebemos Todo o avanço Na mecânica Do jogador Em termos de controle De recuo Um tempo de resposta Alto Puxou a mira Muito rápido E começou a atirar Assim prontamente Assim que o alvo Apareceu Nem esperou ali Oito Nove segundos Né E o Atila É o nosso Principal Candidato A campeão Né É a nossa esperança De vermos aqui Um campeão brasileirinho O Rota Atila Ele que se posiciona Muito bem Usa o radar Para escanear Os arredores E tem todas As condições De levar Esta partida Para casa Olha o Atila Chegando aqui No campo aberto Do estádio Esse estádio É perigoso Uma zona aberta Bastante franca De trocação Geralmente tem Vagabundinho Nas arquibancadas Em cima do telhado Tem ali também O guindaste Faz a rotação No jipinho Atila 15 Nome merda Atila com Y Em dois L's Qual o seu nome? Atila com Y Em dois L's Sabe quando o nome é merda? Quando a pessoa tem que soletrar As letras Que são tudo diferente Olha o caminhãozinho Vindo atrás de Atila Eu sou o Felipe Lessa Com dois L's E dois L's Dois L's Dois L's Felipe Lelé Lessa Que tem aqui no chat Que é o nosso querido Fumador de maconha Olha o míssil Para cima do Atila Tomou no popote De cima do prédio Esse míssil Veio De lugar nenhum Atila se revive Faça os seus coletes Venha o paraquedas Está sendo ruxado É o rambo Perigoso Vai de submetralhadora Para cima do Leandro Santos Nove Nove? Felipe Lessa Fumador de maconha Leandro Santos Nove 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 do regimento PE De Pernambuco O Leandro Que deu um tiro Um belo tiro De bazuca Explodiu o jipe Ah Leandro Santos Estamos contigo agora Glorioso Leandro Dois abates Leandro que catou A Krieg Um grande abraço Aí Atila Y e Dois L's Leandro Santos Nove Ah Leandro Santos Seria Leandro Santos O nosso campeãozinho O nosso grande Detentor de vitórias O grande Único O unicórnio A criatura lendária A levar Nove Uma vitória No espectador de aleatórios Não é brincadeira Eu torço por você Leandrão Você é o nosso brasileirinho Grande órgão O que você vê neste jogador Eu vejo raça Vejo vontade de ganhar Ele que também é um dependente químico do radar Mas que joga safe Identifica a 35 metros o meliante E rotaciona até o topo da construção Leandro Santos Uma pessoa um pouco mais equilibrada Em termos de nome Não tem dois L's Não tem dois N's no Leandro Não tem ali Um negócio um pouco Y no Leandro Às vezes acontece Então A gente torce Para Leandro Santos Porque eu fiquei cismado Com o nome de Atila Y e LL Olha como ele é cauteloso Ele olha Mas ele confere 10 vezes O mesmo pixel E fala assim Ali em cima do prédio tem Não tem? Fala a verdade Ele sabe que tem Leandro Você está deveras desconfiado Olha o vagabundinho Olha o vagabundinho É sua Leandro Olha só Tá com um perco e cagueta Deu aquela rajada Mas não foi ele que finalizou Tinha mais um ali Leandrão vai que é sua Só marcar Tomou um tirambaço Tirou a cara Bastante desconfortável aqui Tá em perigo É marcado né Tá em perigo Rotaciona Tem problemas o Leandro Problemas Coisíssimo nenhuma Passou um colete Tá safe Agora precisa se deslocar Para o topo do prédio Uma vez que o gás Está apertando E ele precisará Rotacionar o órgão Perfeito Se você reparar bem O centro da safe São lugares que não são Tão altos quanto esse prédio Então ele pode assumir Uma posição de vantagem Aqui Utilizar o seu lança-mísseis Para quebrar os carros Dos oponentes Assim como fez Com o Atila E dali ele rotacionar Apenas quando for necessário Vê mais um vagabundinho É agora É a hora da rajada É a hora do spray Erra todos os tiros Meus parabéns Leandro Meus parabéns Apoia essa arma Leandro Reduz o recuo Pela metade Leandro Vamos Leandrão Apoia a arma Eu acredito Colocou a cabecinha de fora Cuidado viu gente Ao colocar a cabecinha de fora Cuidado Marcou por aqui Desce para um prédio Um pouco menos alto E aí é complicado né Uma boa safe final Um bom posicionamento Mas quando você rotaciona antes E tem prédios mais altos em volta Você tá no risco De ficar no terreno rebaixado Em relação aos outros prédios E ser surpreendido E levar uma rasgada No aberto O órgão É isso mesmo Leandro foi na frente Ele tem a vantagem De poder surpreender os oponentes Se os oponentes Puxarem o paraquedas E ficarem numa posição de vulnerabilidade Mas Se ele for marcado dali Olha só o paraquedas É a sua hora Leandro É a sua hora Leandro É a sua hora Leandro Errou tudo Jogou a granada E foi rasgado no aberto Finalizado pelo Tani Transition Tani Transition Veio de paraquedas Fez barulho pra caramba Passou de rose No céu Parecia um aerobu Passou ali no aerobu Tinha máscara dourada Inclusive tem vant E aí é Tani Transition Tani Transition Estamos com você Tani Transition Marca por aqui Viu o vagabundinho Soltando gases ali da bunda Os gases roxos Os gases venenosos De depois de uma feijoada De depois de um pão Com repolho e ovo Se esconde Atrás do buzu Marca mais uma vez O Tani Transition Só precisa de mais uma rajada Tani Transition Ele mostra muito bem Onde ele está Está com um punk Cagueta Era o Rupi Capo E agora é só passar os coletes Faltam oito jogadores Tani Transition Você está bem na partida Tani Transition Estamos com você Tani Transition Passa o self-hash por aqui Tani Transition Na sua hora ainda não chegou Vai passando aqui o colete Se realoca Tem ainda uma beiradinha ali Será que dá para ficar na beiradinha? Vai Tani Transition Vai Tani Transition Tomando bala por aqui É do prédio um pouco maior Se esconde que não dá Se esconde que não dá Aí veio o gás para cima dele De novo A vantagem é toda sua Só rotacionar primeiro Não tenta marcar não Tani Transition Desceu o vagabundinho por aqui Já vem bala para cima dele É um Zé Escudinho É um Zé Tartaruga Está dentro do gás Vai Tani Transition Vai Tani Transition Se protege Tani Transition Cuidado para não ficar aberto Cuidado para não ficar aberto Seis vivos ainda Estamos com você Agora com cuidado aqui pela direita A marca Está ainda no safe Está ainda no safe Zona segura E transiciona mais uma vez Agora o gás vai ficando um pouco Menorzinho né Nona fase são dez São onze no total A décima primeira é a última Tem vagabundinho na frente Segura o spray Tani Transition eliminado Vamos de Sapequenes Dá câmera que te visam Me dá câmera Me dá imagens Sapequenes Vamos Sapequenes 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 Ele que tem aqui uma Marca Sapequenes Marca Sapequenes Quatro vivos Eu acredito em Sapequenes Em Sapequenes We trust Tem que rotacionar para cá Um belo tiro de Sapequenes No peito Um contra um Sapequenes Eu acredito na vitória Eu acredito na vitória Eu acredito no seu brilho garoto Escreve seu nome No espectador de aleatórios Tem um vagabundinho por ali É só encaixar Sentexa Pequenes É só encaixar Sentexa Pequenes Vitórias É escudinho Puta que pariu Eu não acredito nisso Espero que vocês tenham gostado Deixe o seu like Compartilhe Se inscreva no canal Principalmente se inscreva no canal Lives todos os dias Em twitch.tv Barra Jogue Como Ogro Nas 9 da manhã Conteúdo exclusivo no Instagram E no TikTok Arroba Jogue Como Ogro Um beijo no Ogro Nosso conteúdo é diferente